Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha e a resenha de hoje é de equipamento para salão. Eu comprei uma mini prancha. Sim gente, eu estava tendo muita dificuldade de pranchar cabelo de cliente, cabelos mais curtos. Então eu tive que comprar realmente uma mini prancha. Não queria, mas é necessidade. E vamos para a resenha da mini Lizzie. Ei, eu tenho uma prancha da Lizzie. Gente, eu só comprei essa prancha da Lizzie porque eu não achei da MQ. Eu achei que a da MQ que eu vi, ela... eu não tinha visto resenha nenhuma dela ainda. Então eu fiquei com medo de comprar e comprei a da Lizzie e eu comprei pelo Mercado Livre. Eu sou a pessoa que mais desculpa a coisa do Mercado Livre pelo visto, tá? É, na minha região. E eu comprei pelo Mercado Livre e se eu não me engano eu paguei nessa prancha 145 ou foi 150 nessa vibe aí, tá? Tem mais ou menos um mês que chegou e eu venho testando ela para poder vir fazer resenha para vocês. Bom, minha pranchinha está aqui para vocês, ela vem aqui nessa caixinha. Veio muito bem embalada e eu comprei para chegar no outro dia, então foi super rápida a entrega, tá certo? E ela fala aqui a prancha mini Lizzie possui apenas 15cm e é a menor prancha profissional do mercado. Leve, portátil e com design inovador. Sendo perfeita para todos os momentos e ideal para alisar a raiz e retocar penteados, tá? O comprimento do cabo dela é de 190 metros e ela contém lâminas revertidas de titânio que protege os fios do contato direto com a chapa de alumínio, tá? Tem outras especificações aqui, mas tem um adesivo com o binuel, mas ela vem assim nessa caixinha, tá? E gente, ela chega na temperatura de 200 graus. É, prancha profissional, portátil, 392 Fahrenheit. Ela chega na temperatura de 200 graus, ela vem assim. Como eu falei a vocês, eu estou usando lá quase já há dois meses, sem essa brincadeira. Titânio, mais brilho, mais maciez, mini Lizzie. Tá aqui a caixinha. Tá aqui a nossa pranchinha, tá? Ela é bem pequenininha mesmo. Eu vou deixar um vídeo aqui, passando aqui para vocês aqui do lado, tá? De um cabelo de uma cliente que eu fiz. E, justamente, ela serve para pegar aqueles cabelos mais pequenininhos, como o meu está aqui, porque eu não sei porque ele quebrou, tá? Então, aqueles pequenos, principalmente cabelos da nuca. Tem cliente que tem aqueles cabelinhos bem ralinhos aqui na frente. Então, ela serve muito. E eu estou gostando bastante de usar essa prancha. Ela vem assim, não tem trava, então ela fica assim, desse jeito, tá? O cabo dela é de 190 metros, como eles falam. E a única coisa ruim que eu achei dessa mini prancha foi o cabo não ser giratório, tá? Como eu falei a vocês, eu tenho um mês testando. E por esse cabo não ser giratório, está me dando um trabalho total. E eu fico com medo de eu partir o cabo. Porque eu tenho que ficar, virar o braço e eu não estou podendo estar virando o braço. Porque eu ainda estou me recuperando do meu acidente. Então, a única coisa ruim dela só é mesmo o cabo por não ser giratório. Ele é fixo. Isso aqui, para dar defeito, dá defeito rapidinho. Ela fica assim, não tem como você travar ela. Eu normalmente, para guardar ela no meu carrinho, eu coloco uma xuxa aqui. Então, ela fica assim. E o cabo, eu sempre, como ele não é giratório, então eu sempre guardo ele fazendo isso, ó. Eu venho e enrolo o cabo todo, do jeito que ele veio na caixa. Eu pego o cabo, faço isso e coloco uma xuxa ou um elástico para poder travar tanto o cabo quanto a prancha. Então, eu já guardo lá no meu carrinho, assim, desse jeitinho que vocês estão vendo, tá bom? As minhas fracas, eu vou fechar aqui para vocês verem. Ela fica esse espaçamento aqui, mas é normal, tá? Ela não é fraca flutuante. Mas você consegue pegar os menores de cabelo. E para quem tem cabelo curto, principalmente aqui no interior, a maioria das minhas clientes tem cabelo super curto e super quebrado. Então, ela me facilita muito em cabelos crespos, bem curtinhos. Tá me salvando bastante. Então, é uma coisa que eu achava que não seria útil e é muito útil. Ela só tem uma temperatura, que é 200 graus, tá? Tem esse botão aqui, desliga e desliga, né? O botão. Não sei se vocês estão vendo. Você liga e desliga, ela vai acender essa luz vermelhinha aqui, tá? Tá indicando que tá ligada e só tem uma temperatura. Não tem como mudar, tá? Eu faço, uso mais ela para fazer procedimento de alisamento e raramente eu uso para poder fazer escovação simples. É mais mesmo para alisamento, para eu ter o maior alisamento quando o cabelo é bem curtinho. Tô gostando muito de usar ela. É meu primeiro equipamento da Lise. Tô gostando muito. Super aprovado. A única coisa que eu não gostei dessa prancha foi justamente o cabo, por não ser giratório. Fora isso, vale muito a pena o custo-benefício, tá? Então, tá aqui a resenha para vocês, bem rapidinho, tá? Do meu mais novo equipamento. Se vocês têm essa prancha, deixa aqui no comentário. Eu quero saber a opinião de vocês, é claro, tá? E eu comprei pelo Mercado Livre. Gente, eu perdi até o link do vendedor, então não vou nem colocar aqui, tá? Então, eu comprei pelo Mercado Livre e valeu super a pena e chegou no outro dia, tá? Mais uma resenha. Se gostou, não se esquece de se inscrever, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.